Olá, amores e amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, muito bem-vindos aqui no meu canal Ju Santana Dicas para mais um vídeo. Sem mais enrolação, vocês me perguntam muito, né, de pegar aqui os nossos amados queridinhos aqui. Vocês me perguntam muito lá no direito, Ju, o que você está tomando, o que você está fazendo para cuidar, né, cuidar de dentro para fora, para poder ficar mais forte o cabelo, queda, repor vitaminas, fortalecer as unhas, né? Então, vou passar para vocês as três coisas que eu estou tomando no momento. Porém, eu alterno as vitaminas, tá? E também dá para chegar minhas outras vitaminas de cabelo, que agora eu vou tomar específicas só para cabelo, que eu já também encomendei, tá bom? Então, eu estou tomando aqui, já faz uns dois anos eu tomo a Lavitan Azee para Mulheres, essa vai ser 60 comprimidos, é um por dia, então dá para dois meses, custa em torno de R$29,90, então R$30 para dois meses. Aqui ela tem, essa daqui é uma completa, tá? Eu tomo, tem vitamina A, B1, B2, B3, B5, B6, vitamina B9, o ácido fólico, vitamina B12, vitamina C, vitamina D, ferro, manganês e zinco, ó. Tabelinha bem completa. Por exemplo, aqui onde eu moro em Curitiba, é uma região muito frio, né? O sol é fraco, né? A mesma coisa de quando eu morava lá, essa da Catarina, que era calor, dia praia. A vitamina D aqui geralmente, de toda a população, é baixa, tá sempre ali no limite. Então, essa daqui eu gosto porque ela também tem vitamina D, então ajuda a repor essa vitamina aqui que a gente não consegue manter muito. Ela é rica em ácido fólico, que é muito bom, tá? Eu uso pra adulto. É um suplemento vitamínico mineral. Então, aqui, ó, ela é da empresa do grupo CIMED, da família Lavitam. Modo de uso, um comprimido por dia, não contém açúcares e a gente ingere com líquido ou água ou é super bom você ingerir geralmente as vitaminas, assim, com um suquinho de laranja, super absorve melhor e, né, desce melhor, assim, o comprimido, pelo menos, pra mim, tá? Não contém glúten. E, então, essa é a Lavitam, com platona de A a Z, pra repor todas as vitaminas em gerais. Tô tomando também esse recebido maravilhoso, esse eu não tomava antes, tá? Que é a Colagem Max, o Colágeno, que tem colágeno tonalizado, vitamina C, vitamina E, vitamina A, zinco, tá? Tem 60 cápsulas, duas por dia, após alguma refeição. Então, geralmente, geralmente não, né, dá pra um mês, tá? Tô fazendo o tamanho de Colágeno também, que é super bom pra fortalecer cabelo, cunha, dar elasticidade na pele, linha de expressão, estria, celulite, tá? Então, também é outro produto maravilhoso pra você também. Eu também tomei, mas já acabou, é, ômega 3, vou voltar a tomar. Outra vitamina só pra cabelo, pra mim, quando chega, eu mostro pra vocês também. E, também, pra cabelo, o momento também que eu tô tomando aqui, ó, essa gominha, tá? É a Power Gomes, aqui, da Paula Kuhn, essas gominhas aqui. São maravilhosas de diário, uma por dia. O potinho desse aqui vem 60, dá pra dois meses, ó, já tá no finzinho meu. Você come, mexica, é uma delícia. Eu tenho vontade de comer mais de comer, mas é uma por dia, tá? Ó, essa aqui tem, é, lá nos meus destaques, me sigam lá no arroba de Santana Dicas no Instagram. Tem lá, tá? É, o Colágeno Max, meu link pra você ter descontos e frete, e compra, tudo pra você. Essa aqui tem também, ela vende pelo Instagram dela, é o cronograma Paula Kuhn. E essa aqui, site, farmácias, drogarias, tá? Tudo mais, super fácil de achar. Então, esse é meu kit aqui de saúde, de cabelo, de suplementação, que em breve tem mais, porque eu vou alternando também. Só essa daqui, que geralmente é a que eu mais tomo, mas já tomei outras, também tem resenha de todas as vitaminas que eu vou alternando. Já tomei da Supra Corp, já tomei a Natural My Life, e eu vou sempre alternando. Já tomei o outro de cápsula da Paula Kuhn também, e eu vou sempre, sempre alternando. Tomei uma de biotina muito boa pro cabelo, que não consegui montar na farmácia que eu comprei, mas em breve vou comprar de novo, daí trago aqui pra vocês todo o meu conjunto de suplementação vitamínica pra gente se cuidar de dentro pra fora, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, e cuidem aí da saúde de vocês, e me contem aí nos comentários. Se eu uso alguma vitamina, alguma suplementação aí, queira indicar que é boa, tem um curso bonito e bom, conte aí pra mim testar, e divida conosco aqui a sua indicação, tá bom? Super beijo e até o próximo vídeo!